Eu queria te cumprimentar a excelentíssima Presidente Mirim, Sofia Porto Matheusi, aos demais integrantes da Mesa Diretora, aos meus colegas viradores e viradores mirins, ao público aqui presente, em especial a ex-viradora mirim, Ana Júlia Volpe, da Legislatura de 2012, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e Internet. Um bom dia. Hoje, dia 1º de agosto, é o primeiro dia da nova Mesa Diretora. Aos meus colegas viradores mirins e aos componentes da Mesa, desejo um excelente semestre. Meus agradecimentos a todos que nos proporcionaram nossa viagem a Florianópolis, no dia 19 de julho, local onde nós, mirins, pudemos aprender um pouco mais sobre a administração pública em nossas visitas ao Ministério da Justiça e à Assembleia Legislativa. Minha palavra nesta manhã serve para lembrar e informar a todos sobre algo de importância em nossa vida, que pode ser esquecido quando não se tem a necessidade de lembrá-lo. Sangue. Perdão. Especificamente, hoje vem tratar sobre a doação de sangue. Fui à Emosc de Blumenau, Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, onde ocorrem as coletas, e foi onde obtive algumas informações necessárias para este pronunciamento. Doar sangue é um ato de solidariedade, onde a frase de autoria popular, fazer o bem sem olhar quem, é posta em prática. Aos pais que contam histórias dos seus filhos, sobre heróis que salvam vidas, etc., e que nos assistem nesse momento, eu digo, vocês podem ser estes heróis. A cada doação de sangue, quatro vidas podem ser salvas. Centenas de cirurgias, queimaduras e acidentes ocorrem diariamente, e para isso, a doação é fundamental. Para aqueles que desconhecem os requisitos necessários para a doação de sangue, citarei alguns. O doador deverá ter entre 16 a 69 anos, e quando de menor, acompanhado aos responsáveis. Ter no mínimo 50 quilos. Ser saudável e estar bem alimentado. Ter um intervalo de no mínimo 12 horas, até ter consumido bebidas alcoólicas. E ter um intervalo de até seis meses, após ter feito tatuagens ou colocado piercings. E ter em mãos documentos oficiais. Nessas condições, será retirado do doador somente 450 ml de sangue, que rapidamente será reposto pelo organismo. O sangue tem que vir de melhor qualidade para quem o receber. Portanto, caso tenha alguma doença que não conte nos exames, para você, doador, não tenha vergonha ou hesitação em admiti-la ao enfermeiro. Nem sempre algumas doenças são detectadas. E para isso, a honestidade é fundamental. Porque, se não houver honestidade, deixará de ser um ato de bondade, para ser um ato de irresponsabilidade. Comunidade. Doar sangue é doar vida. O sangue não pode ser produzido, substituído ou fabricado. Entende a realidade? Se não houver doadores, pessoas que se prontifiquem a passar por este rápido, seguro e simples procedimento, que não afetará em nada a sua saúde, haverá pessoas que podem morrer. Ainda posso acrescentar que, após a doação, é oferecido um lanche e auxílio médico, caso a pessoa não se sinta bem. Estamos no inverno. E essa é uma temporada em que menos pessoas dão sangue por alguns fatores. Entre eles, a facilidade que tem de ficarem doentes, seja com gripe, respirado ou outros, o que as impossibilita de ser um doador. Outro ponto são aquelas que ficam indispostas de sair da rotina e preferem permanecer em suas casas devido ao frio. Para essas, eu pergunto, caso sofressem algum acidente e não tivessem sangue o suficiente para realizar uma cirurgia de emergência, porque as pessoas saudáveis preferiram ficar em casa, o que você pensaria? Como incentivo, a Emosc divulgou a seguinte frase, temperatura baixa, solidariedade em alta. Se o seu tipo sanguíneo for raro, como os tipos AB positivo e AB negativo, doe. Assim como você, muitas pessoas têm dificuldade de encontrar outras compatíveis. E aí sim, você se lamentará por não ter doadores se você estiver entre elas. Vereadores mirins, todos nós ainda não temos a idade mínima para doar. Mas eu peço a todos, assim como eu peço a todos que também não dispõem dessa idade, que incentivem, compartilhem a ideia, o propósito e a bondade àqueles que dispõem. Muito obrigada.